A quantidade do preço do arroz, a gasolina diminuir, o que acontece? Vai ter que aumentar o salário para compensar? Deixa eu te falar uma coisa, cara. Não é necessário... Quando é que o produto aumenta? O produto no Brasil aumenta quando você não tem a produção suficiente. Ou seja, eu produzo menos do que a sociedade consome. Aí quem tem fica colocando o preço alto, fica escondendo para vender mais caro. Quando, se ele lesse a Bíblia, ele iria perceber que ele deveria baratear o preço para as pessoas poderem comprar. Então você precisa ter uma política mais ou menos combinada. Na hora que você tem consumo, na hora que o povo pode comprar, as pessoas vão produzir. Eu fui agora para um debate com um empresário espanhol e um cara começou a falar de mercado, porque é o mercado, porque é o mercado, porque é política tributária, porque é política. Eu vou dar uma coisa para você. Eu fui presidente oito anos. Quando eu cheguei na presidência da República, a inflação estava a 12% e o desemprego dava a 12%. Em 2014, quando a Dilma deixou o governo, o desemprego estava a 4,7%. O melhor, o menor da história do Brasil. Eu aumentei o salário mínimo 74%. A dívida pública, que eles falam tanto, você ainda ouviu falar, porque a dívida é pública, você já cansou de falar isso. A dívida pública, quando eu cheguei na presidência, era 60% do PIB. Nós deixamos 34%. Caiu pela metade da dívida pública. Nós devíamos 30 bilhões para o FMI. Pagamos 30 bilhões e ainda emprestei 15 bilhões para eles. E mais ainda, deixamos 370 bilhões de dólares de reserva no Banco Central. 370 bilhões de dólares. O Brasil nunca tinha visto isso na sua vida. Sabe o que significa 370 bilhões? Você dá garantia para quem quiser investir aqui, para quem quiser vender, nós temos como pagar. Quem é que fez isso? Foi o Partido dos Trabalhadores. Quem é que fez isso? Foi um governo que tinha um metalúrgico presidindo. Não foi economista, não foi banqueiro, não foi fazendeiro, não foi não. Foi um metalúrgico. Uma vez eu fui para a Índia, ainda tinha 100 bilhões de reservas. Ainda tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Eu falei, porra, por que o Brasil não pode ter uma reservazinha? Aí cheguei aqui, Meirelles, e vamos comprar, vamos comprar, vamos comprar dólar e vamos... Aí fiquei chique, bicho. O cara é respeitado no mundo. O Obama é seu parça? O Brasil era muito respeitado no mundo. O Brasil era... Eu tenho orgulho disso. Eu tenho orgulho porque eu fui tratado com muito respeito para o Tenebler. Eu fui tratado muito, muito, muito com respeito pela Angela Merkel, pelo Chirac, pelo Sarkozy, pelo Bush, pelo Obama, pelo Rujital, pelo Jiping, pelo Putin, pelo Menedez. Ou seja, todo mundo gostava do Brasil. E a rainha Elizabeth? Oh, oh, oh. Rapaz, você sabe que eu cometi... Ela quis sentar do seu lado, né? Você sabe que eu cometi um erro porque quando eu fui lá, entrei naquela carruagem e eu achava que era uma charretona, assim, uma carruagem... Era igual aqui, você achou que era uma coisa... Não, e ela é muito simpática, né? Ela é muito simpática e eu acho que eu agradei. Sabe? Ela é muito simpática. Amanhã ficou brava, hein? Ela é muito simpática. Ela é uma figura extraordinária.